Rapaz, e esse Big Brother agora? Tá parecendo reunião de diretores da Globo, só tem homem. Se bem que a gente sabe que não é, porque no Big Brother ainda tem dois pretos. Tá acabando essa edição, meu pô, talvez eu também acabe, talvez eu não volte amanhã. A gente não sabe ainda quem vai ganhar, mas o importante é que quem ganhar, quem sair por aquela porta, milionário, vai ter que chegar junto na nossa festinha da firma aqui. Vocês acreditam que Rafa Kaliba deu 10 mil reais pra contribuir com a festa? A Rafa Kaliba na escola era aquela que na festinha tá combinado. Menina leva doce, menino leva salgado, ela leva B1C. Produção, tem como colocar um QR Code aqui do lado? O pessoal de casa me ajudar a contribuir com a minha doação pra festinha? Que o sarrafo tá muito lá em cima. Pensando bem, eu vou fazer uma publizinha surpresa pra levantar uma grana. Se eu fizer a ação e emitir a nota, a marca vai ter que estragar. Acho que tá aqui, ó, bem pertinho da marca. Quero ver qual tá a imagem. Tão fazendo publi não, gente. Tô de quieto. Deixa eu monitorar a saúde desses meninos, né? Porque final a gente sabe como é. Haja coração. E pra monitorar o coraçãozinho deles, só mesmo com o Galaxy Watch 4. Gente, tô só comentando. Até o estolo do pãozinho a gente consegue acompanhar por aqui, você acredita? Enquanto o pontinho de luz tá apagado na cama, o PA tá lá, coitado. Trenando, sem parar. Ainda bem que ele também tem o Galaxy Watch 4, que mede até a bioimpedância. Que eu não sei o que é, mas parece que é uma coisa importante pelo nome. Com o Galaxy Watch 4 a gente consegue medir o nível de estresse deles. Mas se você é igual minha mãe, que adora uma promoção, eu tô sabendo que tem um desconto exclusivo pra você comprar o seu Galaxy Watch 4. É só ir até uma loja física da Samsung ou escanear o QR Code que tá aqui na tela. E só pra garantir que eles vão pagar a publi. Equipe, como é que é o nome desse relógio que tá aqui? Galaxy Watch 4! Não pode falar marca, vocês tão loucos. Às vezes eu me pego pensando, como pode o Eli? Eu não imaginava que eu estaria aqui, muito menos o Big Brother. Não imaginava que eu ia chegar praticamente na final, faltando uma semana pra acabar. Ninguém, nem tua família, nem mãe de nada. Nunca critiquei, mentira, falei muito mal. Mas o que me cativou é que a torcida dele nunca reclamou, nunca me jogou o rei. Nunca falou um ai. A torcida do Eli é igual a torcida de jogo de tênis. Calada! Desisti de falar mal. Agora eu sou do fã clube do Eli. Como é que chama o fandom dele? Quem gosta do Eli é chamado de quê? Vini. Agora eu sou Vini. Jesse, tu me representou demais lá dentro. Parecia uma prima minha. Meus amigos mandando mensagem pra mim, agora tá rica e famosa. Eu falei, famosa? Eu tô rica é uma palavra forte. Eu não tenho nada. E tu já quis ser do Lollipop? Porque a galera da Pipoca tava reunida lá e parecia que era muito divertido tá lá no Lollipop. E os meninos pareciam sextuando o C, sabe? Aquela turma da escola que é a mais terrível de todas. E assunto que não é assunto do Pipoca, né? Falava nada. Ah, é aquele camarote do Rock in Rio. Não, falava o nome de uns festivais que eu não sabia se era de comer, se era de beber. Eu falava, gente, o que que é isso? Eu sinto isso na Globo aqui. Na minha casa a gente fala alto também, mas tu... Nossa. Tá de parabéns. Eu falo muito alto. Não, o teu microfone passou a edição toda desligada, a gente ouvia de casa. É o Palmeiras sem Mundial, tu sem um milhão e meio, cara, que 2022. Não, não. Pô, eu só tenho a agradecer, na verdade, 2022. Saiu com fama e um amor. Ainda não reencontrei esse amor, nem tive o gostinho da fama, mas tô ali. A fama é mais isso mesmo, viu, beleza? É nada, é nada. Teve uma coisa que bombou aqui fora, que foi você se irritando porque te chamaram de playboy. Playboy. Eu queria fazer aqui um teste. De playboyzice. Como você chama o seu ganha-pão, serviço ou job? Faz-me-ri. Faz-me-ri é raiz. Qual é o seu apelido? Beats. É inglês. É, mas vem de Beatles. Vai pior ainda, tá? Quando o teu shampoo acaba, tu faz o quê? Meto água, pô. Poxa vida, realmente, não vai dar pra cancelar isso. Sabonete um em cima do outro ali, até fazer um montinho de três e ficar bom pra botar... Tá zoando que tu fazia o napolitano. Que isso. Não é playboyzice. Fiquei sabendo que a rapaziada aqui também tá fazendo um cacho, fazendo uma festinha bacana. Pelo amor... Agora eu quero saber o quanto você é playboyzice. Sai dessa, rapaz. Quanto tu vai dar pra festa da firma? Não, eu adoraria dar mil reais, dois mil reais. Mas minha mãe me proibiu. Paulo, tô sabendo que você vai ajudar nessa festa aí, ó, do Big Brother. Não é pra dar mais do que mil reais, eu acho até muito. Meu cabelo tá sem pintar. Se você der mais de mil, nós dois vamos conversar, viu? Pra encerrar, a gente queria ter aqui um momento especial. Até desculpa aqui, vou furar a Luciano Huck e fazer esse encontro. Enfim, é isso. Tá atrás de você. Chupa no chão! Só não briga que vai ter um programa só pra isso. É com você, tá?